Para se aprender matemática, não precisa de muita tecnologia. Vamos aprender do jeitinho que é na prova? Vamos aprender com matemática no papel. Olá, pessoal! Essa é mais uma videoaula sobre PG, progressão geométrica. Tudo bem? E o que a gente vai falar hoje? A gente vai falar sobre o termo geral de uma PG. E o que é o termo geral de uma PG? É aqui, ó. É a fórmula do termo geral de uma PG, que é AN, que é igual a 1, vezes Q, que é a razão da PG. PG é elevado a AN menos 1. Pessoal, e essa fórmula serve para quê, exatamente? Bom, como você já viu na videoaula 1, o A1 é o primeiro termo da PA, o A2 é o segundo termo, o A3 é o terceiro termo. Então, se eu quiser o décimo termo da PA, eu acho quem? O A10. Quem é o A10? É o termo que está na décima posição. Então, se eu quiser o décimo, eu boto A10 e boto o A1 aqui, a razão da PG, o 10 aqui no N, menos 1. Tudo bem? Tenha um calmo, você vai entender. Vamos aprender já na prática? Na prática é mais fácil entender. Vamos lá? Aqui eu tenho essa questão, ó. Qual é o quinto termo dessa PG? Aí eu boto uma PG aqui, ó. Tem 3, 6, 12 e 3 pontinhos. Então, o 3 é quem? Vou até escrever aqui de vermelho, ó. O 3 é o A1, que é o primeiro termo. O 6 é quem? É o A2. E esse 12 é quem? É o A3, porque ele está na terceira posição. É o terceiro termo, é o A12. O segundo termo é o 6. E o A1, primeiro termo, é o 3. E ele quer o quê? Determine o quinto. Então, ele quer quem? Qual é a pergunta aqui, ó? Vou até botar de vermelho. A pergunta é o quinto termo. Então, ele quer encontrar o A5, que é a pergunta. Tudo bem? Ok. Então, é só jogar naquela fórmula que a gente vai conseguir encontrar. Mas, antes disso, a gente tem que saber quem é o quê. Esse quê, ó. É a razão da PG. Você pode perceber que a PG, como eu expliquei lá na videoaula 1, por isso que é bem legal voltar lá nela, a PG ou ela tem uma lógica, uma sequência multiplicando ou dividindo. A gente pode perceber que daqui para cá, ó, dobrou. 3 vezes 2, 6. E 6 vezes 2, 12, certo? Então, aqui é multiplicando por 2. Então, a razão é 2. Mas, tem uma lógica aqui da razão. A razão pode ser o quê? O quê que é a razão, certo? É igual. Aí, você pega qualquer termo da frente e divida pelo de trás. Como assim, ó? 6 dividido por 3, ó. Eu pego o 6 sobre 3, ó. Esse sobre esse. O 6 sobre o 3. 6 dividido por 3 está quanto, pessoal? Dá 2. Tudo bem? Então, você encontrou a razão. Se você não perceber qual o número que vai multiplicando, você pode dividir. Ó, e você pode perceber que 12 está na frente do 6, ó. Então, 12 dividido por 6 dá quanto? Dá 2 também. Então, você pegar o da frente, dividir pelo de trás, vai dar sempre o mesmo número. E esse número a gente chama de razão, da PG, certo? Bom, e agora? Eu quero encontrar o A5. É só eu vir aqui na fórmula. A fórmula, eu vou reescrever aqui, ó. A N é igual a A1 vezes Q, que é razão, elevado a N menos 1. O A N aqui é quem? Eu quero encontrar o A5, ó. Então, vai ficar A5. N é a posição do termo que eu quero achar, ó. Então, A N vai virar o quê? A5, porque eu quero encontrar o A5. é igual o A1, o A1 é quanto aqui, ó? O A1 é 3, ó. É igual a A1 vezes Q. O que é quanto, pessoal? É a razão. A razão deu quanto? A gente já achou. A razão é 2, elevado a N menos 1. N é isso aqui, ó. O N aqui é quanto? O N deu 5, ó. Que é a posição 5 que eu quero encontrar, o termo 5. Então, eu boto o quê? 5 menos 1. Tudo bem? Aí, continuando, ó. A5 é igual a quanto? 3 vezes... Não pode multiplicar o 3 vezes 2, certo? Primeiro, eu tenho que resolver essa potência aqui, ó. 2 elevado a quanto? 5 menos 1, 4. O A5 é igual a quanto? Não pode ainda multiplicar 3 vezes 2, certo? Porque o 2 ainda está elevado ao 4. Primeiro, vamos resolver isso aqui. Também, outro erro comum é fazer assim, ó. 2 vezes 4, 8. Não, certo? 2 elevado a 4 é 2 vezes 2, vezes 2, vezes 2, certo? Então, 2 vezes 2, vezes 2, vezes 2, certo? 2 elevado a 4. Então, 2 vezes 2, 4. 4 vezes 2, 8. 8 vezes 2, 16. Tudo bem até aqui, pessoal? E agora? Agora sim, eu posso multiplicar. Então, vamos aqui, ó. 3 vezes 16, dá quanto? Dá 48. Tudo bem, pessoal? Vamos fazer outra? Tenham calma. Vamos fazer outra agora. Um pouquinho mais complicadinha que essa, mas tranquila. Vamos lá? Agora, essa questãozinha aqui, ó. Deixa eu diminuir o zoom. Ó. Qual é o sexto termo dessa PG? Essa PG está um pouquinho diferente daquela, né? Aqui é um 9. Aí, virou 3. Menos 3, na verdade. Aí, depois virou 1. Depois virou menos 1 sobre 3. Menos 1 terço. Pode perceber aqui que está positivo, negativo, positivo, negativo. Quando uma PG, ela é positiva, negativa, positiva, negativa, vai intercalando um positivo e um negativo, é porque a razão é negativa. Tudo bem? Nessa questão aqui, você pode até ficar com dificuldade. Meu Deus, qual é a razão aqui, né? Então, é melhor a gente achar pela aquela formulazinha da razão. Que é o quê? A razão é o da frente dividido pelo de trás. Então, eu posso fazer o seguinte, ó. Então, menos 3 sobre quanto? Sobre 9. Então, menos 3 sobre 9. E eu simplifico por 3 em cima. Simplificar, né? Eu divido aqui por 3 em cima. E divido por 3 embaixo. Vai ficar quanto? Menos 3 dividido por 3 dá menos 1. Não esqueça do sinal. E menos 9 dividido por 3 dá 3. Então, encontramos aqui a razão dessa PG, tudo bem? Por isso que vai intercalando sinais. Quando eu multiplico por menos, fica menos. Agora, esse menos, quando eu multiplico por menos, fica mais. E assim vai. Bom, e agora? Como é que eu vou achar o sexto termo? Do mesmo jeito que eu fiz na outra questão. Eu vou fazer o quê? O termo geral, ó. AN, a fórmula, é igual a 1, vezes Q, que é a razão, elevado a N menos 1. Eu quero encontrar que termo? O sexto termo. Está aqui, ó. Sexto termo. Então, bota quem? A6 é igual a A1. A1 é quanto aqui, pessoal? Lembrando, né? Isso é o A1, né? O A2, que é o segundo termo. O terceiro termo é o A3. O A4. E ele quer o A6. E a gente bota quem, ó? A1, que é 9, vezes Q, o que é quanto, pessoal? O que é a razão, ó. Menos 1 sobre 3, ou menos 1 terço, certo? Elevado, vou botar o parênteses aqui, ó. Elevado a 4. 6, ó. 6, que é o N, ó. O N aqui é 6 menos 1. Tudo bem até aqui? E agora é só resolver essa continha. Então, A6 é igual a 9. Vezes menos 1 sobre 3. Elevado a quanto? Elevado a 6 menos 1, 5. Tudo bem? Então, vamos lá. O A6 vai ser igual a quem? A 9 vezes... E agora a gente vai resolver essa fração elevado a 5. Tudo bem? Quando eu tenho um número negativo, ó. Esse número negativo elevado a um expoente ímpar, ele continua o quê? Continua negativo. Então, vou botar o parênteses aqui, ó. Ele vai continuar o quê? Negativo. Se esse número aqui fosse par, ele ficaria o quê? O número negativo ficaria positivo. Tudo bem? Isso aqui é uma propriedade bem básica de potência. Tudo bem? Vou até deixar sugerido aqui esse vídeo sobre potência. Mas tudo bem. Então, você pode resolver essa fração elevada a 5 individualmente, ó. O número de cima, o numerador, e o número de baixo denominador elevar a 5 individualmente. Então, aqui ficaria quanto? 1 vezes 1, vezes 1, vezes 1, vezes 1. Tudo bem? Então, 1 elevado a 5 é 1 vezes 1, vezes 1, vezes 1, vezes 1. 1 vezes 1, 1 vezes 1, 1 vezes 1, 1 vezes 1, 1 vezes 1. Então, aqui em cima dá 1. E embaixo ficaria 3 elevado a 5. Então, 3 elevado a 5 vai ficar assim, ó. 3 vezes 3, vezes 3, vezes 3, vezes 3. Então, 3 vezes 3, 9. 9 vezes 3, 27. 27 vezes 3, 81. 81 vezes 3 dá quanto, pessoal? Dá 243. Então, aqui vai ficar quanto? 243. Tudo bem? Então, o A6 vai ficar igual a quanto? Então, esse 9 aqui, ó, você pode deixar ele como se tivesse 9 sobre 1, porque a multiplicação de fração a gente multiplica numerador com numerador, denominador com denominador. Então, 9 vezes menos 1 dá menos 9. E 1 vezes 243 dá 4. 243. Ok, pessoal? E agora? Deixa assim? Não. Geralmente a gente simplifica até o final, né? Então, eu vou dividir por 3 em cima, ó. Dividindo por 3 em cima. Você pode fazer passo a passo, sem ser dividido necessariamente por 9, logo. Ó. Menos 9 dividido por 3 dá menos 3. 243 dividido por 3 dá 81. E agora você divide de novo por 3, ó. Dividido por 3 em cima. Dividido por 3 embaixo. Simplificando a fração, certo, pessoal? É sempre importante simplificar. Menos 3 dividido por 3 dá menos 1. E 83 dividido por 3 dá 27. Então, o sexto termo é menos 1 sobre 27. Tudo bem? Então, espero que você tenha entendido aqui como usar a fórmula do termo geral. E até uma próxima aula, pessoal. Obrigado. Se gostou, dá um like, se inscreve e ajude o canal a crescer. Obrigado. Obrigado. Obrigado.